Aí olha o roteiro, o Botafogo tá em penúltimo lugar, o Ramon Dias não consegue nem assumir porque tá doente, aí assumiu o Barroca, fica doente também com Covid e tem só o jogo contra o Flamengo no fim de semana. É duro demais, né? O Barroca dando treino à distância, treinos com videoconferência, porque é o jeito, né? E o cenário do Botafogo, até algumas pessoas têm criticado ali a diretoria do Botafogo, que mudou, tem um novo presidente agora, pelo caso do Ramon Dias, mas acho que ali eles não tiveram, não foram os grandes culpados. Ele foi apresentado, o argentino, lá, fala Ramon Dias aí, âncora. Ramon Dias! Ninguém fala Ramon Dias como âncora. Não, é isso. Então, mas o Ramon Dias, o Ramon Dias, como você gosta de dizer, ele deu uma entrevista de apresentação e ele falou, ah, não, daqui a semana que vem eu volto, vou fazer uma pequena intervenção. No final, a volta dele tava prevista pra um mês depois daquela data. Ah, e a dureza, né? Hoje é dia 4, né? Ele ia voltar no dia 7 ou 8. Certo, isso. O Botafogo não podia esperar mais. Você faz o quê? Não, vamos esperar ele voltar. Tudo bem, ele pode nem ter, não tô dizendo que o técnico teve uma fé. A previsão inicial, acredito nele, era voltar em poucos dias, mas ele foi fazer uma intervenção cirúrgica e os médicos falaram, você não pode trabalhar agora. A gente imaginou uma coisa, mas é outra, né? Vai esperar mais um tempo aí, bonitão. E aí foi adiando, botou o filho dele pra treinar o time. O Botafogo não contratou o filho do Ramon Dias. Queria o próprio Ramon Dias. Claro. E o Botafogo perdeu os jogos lá com o Emiliano, né, no lugar dele. Pô, os caras olhavam e falavam, cara, temos que fazer alguma coisa aqui. Esse time vai ser rebaixado, porra. Aí, quem tem aí? Vamos chamar o Barroca de novo. Aí os mesmos caras que mandaram o Barroca embora já queriam que ele voltasse. E o Barroca voltou pra tentar colocar a ordem na casa, minimamente, e ver se o Botafogo consegue garimpar alguns pontos. O jogo contra o Flamengo, embora seja no Engenhão, nem é um jogo que o Botafogo pode falar, esse é decisivo, não. Os decisivos são outros. Perfeito. E contra equipes que vão brigar mais ali embaixo. Perder pro Flamengo, como diria Abel Braga, é normal. É o roteiro mais previsível pro Botafogo. Ainda mais, coitado, o técnico assumiu e não conseguiu, mal conseguiu falar com os jogadores. Ele foi apresentado sábado. Começou a semana, Covid. E tá em casa, preparando os treinos e mandando material e falando. É difícil, né? É estreia dele. É estreia que não é estreia. É negócio só as kinéss na história do futebol. É isso. O técnico estreia, mas não estreou. Isso. O que tá acontecendo com o Botafogo agora faz o quê? Ah, vamos esperar, então, o Ramon Dias voltar? Aí, quando vai ver, a vaca já foi pro Brejo. Até porque a própria contratação foi uma tentativa que você não sabe se vai dar certo, né? Um técnico que tá fora do Brasil, que não é brasileiro, nunca trabalhou aqui, não conhece os jogadores. Então, acho que é isso. Agora, o Mauro... O que era preciso? O Mauro, eu vi uma entrevista do novo presidente do Botafogo em que ele disse que a coisa mais comum do mundo, o mais normal do mundo é ter o nome no Serasa. Aí, você vai lá, paga a tinta. Tá aí? É, a coisa mais comum do mundo, claro, porra. Quem nunca, né? É um discurso afinado com algumas declarações do Montenegro também, quando ele tentou o Iaia, trouxe o Canu, que não tá jogando nada. O Calu, aliás, não tá jogando nada. O Calu, não tá jogando bem. Aí, teve o Ronda, que já andou tweetando essa semana umas coisas aí, que deixaram a torcida botafoguense revoltada, tipo, vai embora e tal. Em inglês, né? E aí, o Montenegro chegou a dar declarações, tipo, é normal isso aí no futebol e tal, o clube deve. Aí, eu complicado. É, pois é. Quem nunca, afinal, né? Mas nesse episódio específico, eu acho que alguma coisa tinha que fazer. Você pode ficar de braços cruzados, falando assim, espera o técnico chegar. O Botafogo e o Vasco se caírem, um dos dois, ou os dois, o negócio vai ficar muito ruim, porque é sempre bom lembrar. A cota de televisão da Série A é uma. A da Série B são seis milhões de reais. Não, é outra história. Seis milhões de reais, gente, dá uma média de quinhentos mil reais por mês. O Cruzeiro abriu mão da cota fixa para receber em cima de pay-per-view e tal, acreditando que o torcedor do Cruzeiro vai comprar o pay-per-view e tal, que ele pode, e pelo que eu até conversei com algumas pessoas, a chance até do Cruzeiro ganhar um pouco mais do que ganharia com a cota fixa. Mas quem ganha um pouco mais vai ficar muito longe do que ganhar na Série A. E nesse período de pandemia e tudo mais, imagina o Botafogo rebaixado, o Vasco pela quarta vez na segunda divisão. E isso pode significar, embora tenham torcidas numerosas, o Vasco é uma das maiores do Brasil, o Botafogo tem uma torcida grande, um apequenamento mesmo do clube. Já estão no processo de apequenamento. E pode ser um passo perigosíssimo. Vou dar um exemplo. É virar um torino, sabe? É virar um torino. O torino era o rival da Juventus. Hoje não é mais. É só rival porque entra na mesma cidade. Mas são times de níveis totalmente diferentes. Então o Botafogo e o Vasco podem virar um time assim. Vamos lembrar de uma coisa. Quando o time cai pela primeira vez, a torcida respalda. No segundo ano, já não respalda igual. No terceiro, então, nem se fala. Não houve nenhuma comoção. Cair pela quarta vez, quer dizer, o Vasco seria pela quarta. O Botafogo pela terceira. É o caminho realmente de ficar desse tamaninho. Sem dúvida alguma.